Iniciando a entrevista coletiva com o zagueiro Márcio, que chega para ser o novo reforço da equipe do Botafogo. Márcio, o que aconteceu no Curitiba para que você não fosse aproveitado no brasileiro? E você é um zagueiro mais estilo rebatedor ou tem qualidade para sair jogando com a bola nos pés? O Curitiba é uma grande equipe, mas apareceu a grande oportunidade de eu estar aqui no Botafogo, por isso que eu vim para cá. E sobre o meu estilo de jogo, eu sou um zagueiro mais rebatedor, muita força, rápido, mas o que o professor pedir para mim fazer, se fosse para sair jogando, eu faço o que o professor pedir. A segunda pergunta para você, Márcio, o seu contrato com o Curitiba foi renovado até 2025, isso prova que o clube olha com atenção o seu potencial. E a sua passagem pelo Botafogo é para ganhar experiência? O Curitiba sabe do meu potencial, foi por isso que eles renovaram o meu contrato até 2025, e minha vinda aqui para o Botafogo foi escolha minha, porque eu sei da importância que vai ser para a minha carreira. A terceira pergunta para você, Márcio, um pouco da história de jogadores oriundos do Curitiba que sempre se destacaram com a camisa botafoguense. Desde a década de 70, quando veio para cá os Marzinho, depois já nos anos 2000, o zagueiro Clayton, depois de Irceu, junto com o goleiro Wanderson, entre outros também brilharam. Mais recentemente, meio campista Val saiu daqui e foi titular no Coxa. Você vê também uma oportunidade para aumentar o sucesso dessa parceria e como o Botafogo é visto por vocês lá em Curitiba? Sim, eu espero manter a qualidade desses jogadores entre dois clubes e lá em Curitiba o Botafogo é visto como clube grande. E a última pergunta para você, Márcio, essa é a sua primeira experiência fora do Curitiba. Qual a sua expectativa em defender o Botafogo no Campeonato Brasileiro? E é um zagueiro destro ou canhoto? Eu sou um zagueiro canhoto e vim aqui ao Botafogo para ajudar o clube a conquistar seus objetivos.